Vídeo rapidinho hoje pra falar sobre o que vem por aí nas Shotguns. Se o update for lançado mesmo dessa maneira, provavelmente a gente vai ver muito mais delas por aí. Com outras armas do jogo, a gente tem um recoil padrão, que é sempre repetido, e isso permite que o jogador treine bastante e saiba como movimentar a sua mira de acordo pra controlar o spray de cada arma. Com as Shotguns a gente não tem isso. Como você vê aqui com a cano curto, todos os tiros são aleatórios. Às vezes você dá sorte e acerta todas as balas uma perto da outra, mas também pode ser um desastre. O que a Valve tá planejando é fazer com que as balas das Shotguns fiquem praticamente padronizadas, com variações muito leves. Usando esse comando em um servidor offline, dá pra ver como vai ficar. Todas as Shotguns terão um padrão diferente. Esse, por exemplo, é o da Meg. Eu acho que isso vai permitir que os jogadores estudem esse padrão e saibam como a arma vai reagir a cada tiro. Creio eu que vai ficar mais fácil, né? Apesar de que você não terá mais a possibilidade de acertar várias balas juntas em uma média ou longa distância. Vale lembrar que isso ainda pode mudar, não é definitivo. Mas na sua opinião, você acha que a Valve deveria ter mexido nelas? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu comentário, seu like, se inscreva pra mais se ainda não é inscrito e até a próxima. O Major Boston 2018 tá chegando e ele trouxe algumas coisas diferentes na distribuição das equipes e deixou muita gente insatisfeita. Nesse vídeo eu vou falar quais foram essas mudanças e explicar como é que vai funcionar daqui pra frente. Se você acompanha e gosta do conteúdo do canal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito, porque isso me ajuda e muito. Beleza? Bora pro vídeo!